Música Embaixo tapioca, alface Música Música Amém! Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Uma faxina pesada na cozinha Quebrei meus armários Gente, quebrei tudo Dando em maquita pra cima Fiz uma transformação aqui na minha cozinha Tem também a higienização na geladeira Um vídeo de faxina pesada na cozinha, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Se você for novo ou nova aqui no canal Deixa o seu like que ajuda muito, muito mesmo Se inscreva no canal, minha gente Se inscreve aí Me acompanha no meu Instagram Que eu deixo passando na tela E o link tá na descrição De todos os meus vídeos Vamos deixar uma meta de like Nesse vídeo 500 likes pra mim Tá trazendo mais vídeos de faxina Aqui em casa Pra vocês, tá bom? E também eu fiz uma jantinha gostosa E compartilhei com vocês Então bora lá Pra mais um vídeo No vídeo anterior Eu mostrei pra vocês essas louças Que eu preciso organizar Antes de fazer isso Eu vou primeiro Higienizar a geladeira Que ela já está desligada Desde ontem Já está descongelado Tudo Aí agora eu vou dar Vou tirar, né? Secar algumas coisas Limpar as prateleiras de lado de cá Lá em cima e tudo mais E vocês vão acompanhar aí agora Eu fazendo isso, tá? Eu vou pegar, né? About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Be free with me Be free Be free with me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Be free With me Be free Be free With me Be free Let's go Be free With me Se inscreva no canal 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 E agora eu vou aqui pra guardar essas louças Vou organizar essas louças agora E aí 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 Essas coisas aqui minham Essas louças Olha só como tá tudo empoeirado Cheio de poeira Os pratos aqui também que eu ganhei Tudo cheio de pó Precisando guardar Então eu queria pegar tudo meu que é de vidro E guardar lá dentro dele Na parte de baixo, na parte de cima E deixar só um lado pra guardar a comida Aí eu tava pensando Onde é que eu vou colocar ele aqui Porque, vê, fogão Aqui é tudo parte de fazer Ou comprar aqueles armários moldulados Ou planejados, como vocês já sabem Aí eu tô pensando como é que eu faço Aí eu tive uma ideia aqui Que eu não sei se vai dar certo isso, né Eu olhei ali e minha esposa deixou a Maquita ali no quarto Tá, a Maquita lá E eu tô com vontade de pegar esse armário E partir ele no meio assim, minha gente E ver se eu consigo Colocar ele na parede não Que, hipótese alguma, eu vou conseguir fazer isso sozinha Meu esposo não tá aqui, tá trabalhando Cortei esses pés dele E cortar ele ali no meio Eu vou perder o lugar de colocar a gaveta, né Se eu corto ele ali no meio Eu vou perder o lugar de colocar a gaveta Mas tanto faz Esse é o de menos Eu não ligo não pra isso, não E coloquei ele ali embaixo da bancada Será que dá certo eu fazer isso? Eu vou medir Vou medir Entendeu? Tipo, eu tô falando assim, ó gente Cortar aqui, ó Pegar a Maquita ali E serrar mesmo assim Eu não sei fazer isso não Mas eu dou um jeito Pra tudo a gente se dá um jeito Passo a Maquita ali no meio Vai perder essa parte das gavetas Aí eu pego essa parte de cima E essa parte de baixo Tiro esse pé feio Tento arrumar a porta ali no lugar E coloco lá embaixo da bancada Será que vai dar certo isso? Ficaria muito mais funcional pra mim Porque esse armário fica aqui Aí eu fico lá Aí pego lá Venho pra cá Venho pra cá Volto pra lá E fico com agonia E eu já tô meio aperreada com isso aqui Será que vai dar certo? Eu vou medir primeiro Vou pegar ali Vou ver se minha esposa Estou com uma treina Mas não tem nenhuma treina ali Então eu vou pegar a vassoura E vou medir com a vassoura mesmo A altura, né Pra ver se dá Deixa eu ver se isso dá certo Hoje eu volto dizendo a vocês Se dá certo Se não dá essa moda Gente, é o seguinte Eu tô com uma maquita aqui Mas Eu não sei usar E eu liguei pro meu esposo Pra perguntar a ele Como liga e como usa E ele não quer me falar Porque ele disse Que eu vou cortar minha mão fora Então Eu já botei até extensão aqui Porque eu já ia ligar, ó Olhei dois vídeos no YouTube Fiquei com medo De ligar Porque o homem no YouTube Diz que ela dá umas trincadinhas Uns pulinhos assim, sei lá Aí eu fiquei com medo É o que é que eu tenho aqui Eu quero de todo jeito Cortar esse armário Eu coloquei na minha cabeça Que eu não quero mais esse armário Essa nossa parte foi polícia Então eu vou dar um jeito De fazer ele caber Embaixo da minha bancada Em cima Eu não vou conseguir botar na parede Porque ele é muito pesado Eu precisaria de ajuda E eu não quero ninguém aqui pra isso Mas embaixo Se eu fazer Cortar ele Até ele caber lá Ele cabe Depois eu me viro Eu dou um jeito Daí Eu tenho essa faca aqui, ó Que eu ganhei É pra pão Eu fiz um teste aqui E a faca cortou Então vai ser dificultoso Vai ser dificultoso Mas eu vou cortar esse armário Com essa faca Acreditem se quiserem Vocês vão ver isso aí agora Eu espero que eu consiga Então eu vou tentar aqui Na quina dele aqui, ó Eu já dei um corte, né minha gente? Só que é muito difícil Mas esse armário Já tá tão fofo De tanto levar água da chuva Que ele já tá mole, ó É MDF, ó É difícil Mas eu vou conseguir Um pouquinho já foi, minha gente Agora eu preciso cortar Tudo isso aqui Arrude a tudo Será que eu vou conseguir? Vamos lá, né? Deixa eu ver Será que esse lado é melhor? Esse lado com a serrinha macina Deixa eu ver E aí E aí E aí Minha gente, no dia de São Nunca que eu ia conseguir Cortar esse armário com aquela faca Então eu liguei a maquita Vou botar Deus na frente E vou mandar ver aqui nesse armário Nem que eu vá devagarzinho, sabe? Eu fiz um teste E agora eu vou seguir essa linha aqui Que eu cortei Espero que esteja certa E eu vou Tentar cortar aqui, minha gente Orem aí por mim Vocês viram a picotada que a maquita deu? Deu um corte aqui pra baixo Olha que perigo, gente Pelo amor de Deus Não faça isso em casa Mas eu consegui cortar um lado Eu vou tentar cortar o outro Eu deitei o armário Porque eu acho que a posição estava errada, né? Aí eu vou tentar cortar O armário deitado Vamos ver se eu consigo O armário deitado Olha como eu tô suada Minha gente, eu desisti de cortar isso Com essa maquita Eu fiquei morrendo de medo Eu coloquei ela Ela deu um pulo E eu fiquei com medo de Sei lá, não conseguir segurar ela E me cortar, sabe? Então vou parar com isso Eu consegui cortar um lado Agora eu vou tentar cortar o outro Com essa faca Ó Ela deu um pulo Acho que vocês pegou aí na câmera Ó Só consegui até aqui Então falta esse pedaço Ainda lá atrás Só que lá atrás A parte de trás é fininha Eu consegui cortar com isso aqui E consegui cortar o outro lado, ó Aqui é só eu furar Mas o outro lado todo tá cortado Gente, que invenção minha, viu? Aí agora que comecei Eu tenho que terminar E eu sou aquela pessoa Que eu não desisto nunca Sou brasileira Não desisto nunca Agora, pelo amor de Deus Não façam isso em casa Não façam isso em casa É hipótese alguma É hipótese alguma Principalmente criança Que eu sei que tem criança Que assiste meus vídeos Não façam isso Tá bom? Deixa eu terminar de cortar isso aqui Se eu conseguir Vocês vão ver aí Na próxima cena Amém, gente Consegui cortar Meu Senhor Vocês não sabem o trabalho Não me perguntem como Mas eu consegui Olha só esse armário, gente Só preste pra ir literalmente Pro lixo Agora vamos ver o que eu consigo fazer Se eu consigo tirar esses pés dele Olha os pés Olha a porta Só aquele lado ali Que tá melhorzinho Mas só A frente Porque Em cima Ui Em cima Olha a situação Que tava em cima Espera aí Olha só Tá vendo que só Pronto pra ir pro lixo Enquanto Jesus Não providencia um Pra gente É isso aqui mesmo Que vai Aí eu vou Egenizar ele Vou limpar ele E vai ser mais um trabalho Eu coloco ele Embaixo da bancada Porque ele não é a medida De lá, né Mas nem que eu coloque ele assim Nessa posição assim Deitado Não, não vai dar certo Ele tem que ficar na posição em pé Senão as coisas vão ficar Tudo de lado, né Vamos ver Oremos Pra caber Ai, minha gente Coisa velha Que a pessoa tem que tá Reaproveitando É muito ruim, né Só presta mesmo Pra jogar Jogar no lixo Se for o caso Esse aqui Eu corto até a metade aqui Em cima Não se preocupe Com essa parte de cima Desilado, né Que ficou buraco, né Eu boto uma tauba Tanto faz Anytime you're beside me Yeah It's what you do to me I can barely breathe I've been thinking about you And all the words that I'm gonna say The next time that I see your pretty face Cause I can concentrate Anytime you're beside me Yeah It's what you do to me Minha gente Eu tenho esse pedaço aqui De sobrou da geladeira Aí eu fui pegar ali Pra tentar botar aqui Pra cobrir essa parte de cima Que tá bem feio Tirei do lado Tirei dali Botei pra cá Ó, tá bem feio Que vocês viram aí Raspando Tirando Sujeira Aí só que tá um lado Molhado, ó Eu vou tentar ver Se dá certo Colar aqui Esse papel adesivo E em cima Eu sei que não vai colar Mas pelo menos Se segura Se segura um pouco Na lateral, né Pra tapar Mais esse negócio Feio Eu sei que não vai colar aqui Eu sei que não vai colar aqui Minha gente Eu me arretei com esse armário aqui Uma Sofrimento pra cortar ele Com aquela faca A faca quebrou o cabo Um sofrimento Então eu peguei o facão Ainda nem facão pra tudo Com o outro lado Aqui, ó Ainda nem facão Pra tudo Com o outro lado No estante Aparou aqui um lado Vai ficar aqui um Aqui mesmo E agora Aparou no outro Assim, ó Pronto O estante cortou Aí Pronto Aí é bom que eu já dou Um pouquinho A raiva pra fora A gente pode contar, né As raivas Pra gente ter ninguém Contar com o negócio De ódio De ira no coração Aí A gente faz isso Não faça nesse caso Tá, gente Tô brincando Pronto Isso aqui eu aparei Porque eu fiquei observando Se eu fosse tirar os pés dele Ia ser mais dificultoso Porque o pé dele é de madeira mesmo Maciça Então ia ser duro Terrigo E aquela maquina Eu não uso Nem que me pague mais Quase eu voei Minha mão fora aqui É perigo Então Pronto Eita Aí agora eu vou cortar aqui E agora vai ficar No alinhamento Que eu quero que fique Eu espero que fique lá Se não ficar Eu vou tomar um pouquinho Até chegar no alinhamento Que eu quero que fique lá Vou cortar esse lado aqui Esse lado aqui Acho que é melhor eu cortar Ele deitado Porque eu corto assim, né Deixa eu cortar não Vou pegar Olha a situação da garota Minha gente Olha o meu rosto Todo bagunçado Tô cheia de pó Toda bagunçada já Aqui um armário Jogado aqui Na cozinha Mas eu dei uma pausa Porque eu vim aqui Arrumar meu almoço Mãe Esse cachorro Olha só Jesus na casa Esse cachorro Aí eu vou mostrar a vocês Que eu vou almoçar Fiz essa salada aqui Ó gente Pra mim E assei um filé de peixe Esse peixe é atum Porque eu tô com pressa Né E não Tô com tempo mais Pra fazer comida Já é tarde Aí eu tô com fome Essa salada tem pepino Tomate, cebola Pepino em conserva Alface Temperei com um sazãozinho Pra verduras Azeite, sal Tudo mais Aí agora eu vou comer E vou voltar pros armários Um tá jogado aqui Arranquei os pés Ó os pés Eu acho que esse aqui Não vai prestar mais Pra reutilizar não Eu acho que vai prestar Só pra ir pro lixo mesmo Olha como ele tá E o outro tá lá na sala Eu vou buscar A bagunça que tá aqui Gente, olha só Depois de muito tentar Esse armário não coube De jeito nenhum Ali embaixo da bancada Nem desse lado Nem de nenhum lado Aí A única opção Que me resta é Que eu não posso cortar esse Porque se eu cortar isso Vai estragar Vai cair as portas Igual aconteceu com esse aqui A situação que esse daqui ficou O que restou dele A parte de baixo As portas caíam Não tem nem Condição mais De colocar porta nenhuma Mas aqui Aí eu vou limpar Cortei, cortei, cortei Um monte Só arranquei os pés E tudo mais E ficou assim Desse jeito aí Vai ficar assim mesmo Não tem mais o que fazer não Eu vou Limpar ele Botar as panelas As vasilhas aí Aí Esse aqui eu vou colocar As coisas de vidro Como eu falei a vocês Na parte de baixo Pelo menos E como ele é o único Que tem porta Eu vou ter que colocar As comidas nele também Aí o que eu vou fazer Vou botar ele aqui Em cima desse lado Da bancada Pelo menos vai sair Tudo esse Molho de negócio daqui E vai ficar dentro Do armário Eu acho que Sei lá Vai ficar um pouco melhor Olha só Minha gente Que trabalho Vocês não tem noção Do trabalho que me deu isso Já é 5 horas da tarde E eu aqui ainda Um trabalho terrível Agora basicamente Eu vou tirar tudo isso daqui Pra poder colocar o armário Lá no lugar Vou higienizar ele Pra poder guardar as coisas Vocês vão acompanhar Tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Pronto, gente Gente, limpei ali E aí E aí E aí Agora eu vou Colocar o armário aqui Desse lado Pesado, viu Deixa eu tentar Ai Coloca Ai Olha minha gente Que trabalho Sei pra quem eu inventei essa moda Não consegui botar o armário embaixo Da pia Como eu queria Mas pelo menos consegui trazer ele pra cá Agora eu vou dar uma limpadinha nele Eu já dei uma limpadinha nele Do chão Mas ele ainda tá encardido Aí eu vou dar uma esfregadinha Mas não vai ficar velho Não vai ficar muito bom não também Não vai ficar Belíssimo de lindo não Mas Pra ela aumentar aqui E Tá bom assim Vai ficar assim Até Jesus mandar Agora eu tô com a esponja Vocês viram Eu coisando aqui Eu tô com a Panelinha com água Aqui ó Um sabão Aí E a esponjinha A lot has changed Olha o resultado do armário Agora ficou limpinho Né minha gente Graças a Deus Vocês viram aí eu limpando Aí depois que Eu esfreguei ele todo Aí eu vim com a bucha úmida Tirando o excesso E depois vim Com o paninho sequinho Ó E Tá bom né Eu fiz o mesmo Nesse aqui embaixo Ó Ficou assim Ficou bem limpinho Não fica melhor que isso não Daí agora Eu já tô aqui É Higienizando Peguei outro paninho limpo E tô passando Nos pratos Pra tirar poeira Nas taças Nos copos Pra poder guardar aqui Aí depois Eu vou ver como é que eu faço Esse lado Porque daqui a pouco Dá 6 horas Já é 15 para as 6 E Vocês sabem que 7 horas eu tenho igreja Né Então eu vou adiantar Pelo menos pra Conseguir terminar Esse armário aqui Pelo menos pra Pelo menos pra Pelo menos pra I'm not over, not over you I'm not over you I'm not over, I'm not over you Yeah, my heart belongs to you I'm not over you I try to see it your way To figure out what you meant I know that I have done some things I do regret And I don't blame you for leaving I might have done the same But it doesn't make it easier anyway Now I'm falling, I'm falling, I'm falling down Cause I can get myself to focus more around But I will... Dois mil anos depois Graças a Deus cheguei da igreja Gente, olha como eu tô suada Eu ando assim agora Depois que eu tô tomando esse desincha Depois que eu tô tomando esse chá Se eu fazer uma caminhadinha longa Olha o resultado que fica Quando eu vou treinar eu fui pingando de suor Hoje eu não treinei Mas também a trabalheira que eu dei Com esses armários não tava na conta, né? Aí, gente, eu cheguei agora Tô cheia de fome Eu não consegui finalizar a organização do armário Ainda tá, como vocês percebem, coisas por aqui Finalizei esse Higienizei essas gavetas E separei aqui, ó Na bancada As colheres que eu quero E separei aqui na pia Isso aqui tudo que eu vou jogar fora E ainda tem mais coisa por aí Porque eu vou sair jogando mesmo, gente Porque, pela graça, só minhas colheres Olha só isso Só presta pra ir pro lixo mesmo Aí eu vou ver se eu compro um joguinho Nem que seja baratinho Pra usar no dia a dia Tipo esses assim, ó Sabe? Agora eu vou ver que eu compro branco Assim Aí depois que eu comprar o joguinho Até esses daqui Eu vou jogar tudinho Esses aqui Que tá tudo mole, ó Tudo coisado Por enquanto que eu não compro Eu vou deixar aqui Né? Porque eu preciso ter alguma coisa Pra pegar pra comer Mas depois que eu jogar Até esses daí Eu vou jogar tudinho fora Porque eu tô irritada Com essas baciavei Esse negócio velho que eu tenho Essas panelas assim Eu não vejo a hora de dar fino isso tudo E compra panela pra mim Então acho que isso vai acontecendo devagarzinho, né? Aí cheguei Tô com fome Não tô com vontade de comer Comida de De dieta, sabe? De light Não sei o que Eu sei que eu tô No programa Eu sei que eu tô de dieta Mas, minha gente Tô com uma vontade de comer Um macarrãozinho Com vontade de comer Uma coisinha gorda Aí eu tava pensando aqui O que eu tenho ali Porque eu não tenho quase nada De compra em casa Que nem eu disse a vocês Logo mais cedo Eu arrumando a geladeira Que eu preciso fazer mercado Mas eu tenho macarrão aqui Agora de carne Eu só tenho peixe em casa Eu não quero peixe Porque eu comia tarde Foi aquele mesmo peixe Eu tenho um desse macarrão fininho E tenho um do outro Acho que eu vou fazer esse macarrão fininho Vou fazer um molho bem gostoso pra ele Bem gostoso assim Com legumes e tudo mais E vou fazer dois ovos cozidos Eu queria fazer alguma coisa Parecendo sopa Mas eu acho que eu não vou fazer Parecendo sopa não Vou fazer o macarrão cozido Com ovo mesmo Um molho bem gostoso Vou botar um queijão ralado por cima E vou me acabar Porque hoje eu mereço Viu? Mereço Então eu vou fazer E vou mostrar pra vocês Isso agora Aí depois Eu acho que eu não sei Se eu arrumo mais esse armário hoje Deixa eu ver depois que eu comer A minha coragem Caso contrário Eu termino amanhã E volto com vocês amanhã Mostro no resultado final E arrumando aqui Eu preciso tirar o lixo Deixar o lixo aqui Tem lixo aqui Tem lixo lá do outro lado Pra mim varrer tudo isso aqui Eu tenho que varrer Tem que aguar com aquele meu cheirinho Que eu gosto Tenho que fazer esse lado também Varrer também esse lado aqui Que tá precisando Tirar o pó daqui Ah, eu não queria dormir Com a casa bagunçada Mas eu tô cansadinha Confesso pra vocês Então Talvez eu não faça mais hoje Deixo pra fazer amanhã Bem cedinho Que eu vou acordar cedo Amanhã A vizinha vem botar água pra mim Aí vai ser minha deixa Pra acordar cedo De cinco e meia Ela vai vir Aí eu levanto de seis horas Subo lá em cima Troco a mangueira da água Desço E começo a fazer isso aqui Quem sabe não me dá coragem Joga até uma água aqui Lavo esse lado Porque faz tempo Tempo que eu não lavo Lavei o banheiro ontem Tá limpo Mas quem sabe não joga uma água Desses dois lados E varro Talvez só É... Não sei É melhor deixar pra amanhã O que vocês acham? Porque eu quero registrar tudo pra vocês E gravar a noite É muito ruim Fica tudo escuro Aí eu vou arrumar as gavetas também Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? Mas agora vamos pra minha janta Vamos pra minha janta Que eu tô azul de fome Deixa eu pegar uma água pra pôr o macarrão E uma água pra pôr o ovo Enquanto os dois vão cozinhando Eu vou fazer o molho Galerinha É o seguinte Vocês estão aí Na minha bancada Já peguei Uma panela com água Duas panelas com água Deixa eu pegar aqui Vocês lembram do meu isqueiro Que eu falei no outro vídeo Que tinha desaparecido Eu tive que comprar o fósforo Ó, encontrei Esse abençoado Aí eu vou ligar aqui, gente Ai, ai Tá no coisa errado Ai, queimei meu dedo, minha gente Misericórdia Pronto, vou ligar um aqui O outro aqui Ai, minha gente Já queimou meu dedo de novo Menino É isso Ó Vou trocar Eu gosto mais desse lado do fogão Vocês também são assim Tem uma boca do fogão favorita Eu sou assim, minha gente Ó, essa água aqui Eu coloquei pra cozinhar os ovos Só que eu tô achando que é pouquinho Que tá pouquinho Aí eu vou fazer uma dica Que eu vou passar pra vocês agora Eu aprendi por esses dias Essa dica De colocar um pouquinho de vinagre Assim, ó Na água Quando a gente vai cozinhar ovo Em panelas assim O fundinho claro Pra não ficar preta a panela Aí eu vou colocar um pouquinho de vinagre Ó, os meus temperos Minha gente Como tão bonitinho Agora essa estampinha Tá tão feiosa, né Eu vou Se eu pinto Se eu passo Se eu faço alguma coisa Que esse Que esse negocinho Dessa estampa Mas não agora, né Nem hoje Nem nesse vídeo Vou pegar aqui Na geladeira Eu acho que esse vídeo Vai ficar longo, viu Porque esse vídeo Vai ser basicamente Um vídeo de faxina E a tal da faxina A gente quer mostrar O máximo Das coisas pra vocês Aí acaba ficando longo Por isso Que a gente sempre coloca Lingeirinho Minha gente Por causa disso Ó Eu tenho dois ovos Eu tenho duas almôndegas Aqui da minha marmita Eu vou fazer um molho Com ela Com meu macarrão Porque eu não sou Obrigada Ó Peguei dois ovos aqui Vou colocar pra cozinhar Meu Deus Que pouquinho de água Melhor pôr mais, né Deixa eu colocar mais água aqui E vou pegar mais pro macarrão Deixa eu ir pegar mais Pronto, gente Coloquei mais aqui pro macarrão Eu vou dar uma dica pra vocês Eu não sei se vocês Já sabem disso ou não Mas quando vocês forem Colocar água pra cozinhar macarrão Ou se for arroz branco Geralmente a gente coloca água E já coloca sal, né Não façam isso O sal Ele demora mais pra água ferver, tá Não sei se vocês sabiam disso Mas se vocês não sabiam Estão sabendo agora Não coloquem Coloquem só a água Quando ferver Você coloca o macarrão Aí você acrescenta o sal Tá bom Eu aprendi isso No Masterchef Aquela, né Que aprende uma coisinha Tá se achando a cozinheira Deixa eu agora Eu acho que eu vou pegar Vocês vão estar no tripé Vou botar a talbinha aqui E alguns legumes Que eu vou picar Pra o molho Olha só, gente Águas fervendo A todo vapor Aí eu tava falando Com vocês lá no Instagram Mostrando a vocês Minha janta Que eu sou bem transparente Viu, minha gente Eu não fico Quando eu tô fazendo dieta Eu posto minha dieta Minhas pratinhas saudáveis E tudo mais Aí quando eu como besteira Eu posto do mesmo jeito Que eu não vou estar mentindo Pra ninguém, não Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De passar à vontade E o que eu comer Eu gosto de ser transparente Eu não ligo, não Que eu tô numa dieta E tô afim de comer um macarrão E vou comer um macarrão, não Não ligo Não julguem Tá? Cada um veve sua vida Do jeito que quer Vou colocar aqui Um pouquinho de macarrão Pra mim, né Vou botar mais um pouquinho Vou deixar ele começar a amolecer E baixar aqui nessa água Vou mexer daqui a pouco Aí peguei aqui tomate Cebola, tomate Coentro Meu tempero caseiro Molho de tomate Queijo ralado Esse pano de prato Ele é pra ir pra ali, ó Ele é pra cá Que eu peguei a tarde Pra colocar aqui E não coloquei Deixa eu colocar logo Ai meu Deus Quando ela vai queimar meu pano Misericórdia Já viu colocar pano de prato O fogo ligado Fazendo comida, hein Só eu mesma, viu Queimar meu pano de prato novo Só Jesus Pronto, minha gente Ai que lindo Agora vocês vão acompanhar aí I got this picture In my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded Once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall Some time ago A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you A picture of you And I remember every day That I spent with you Olha gente Eu vou desligar aqui meu molho Porque já tá pronto Olha só que delícia ficou Eu vou desligar Porque já tá pronto Olha a delícia que ficou esse molho Ai agora Eu acho que esses ovos aqui também já estão cozidos Vou desligar eles Só falta o macarrão Eu também não gosto de macarrão muito mole não Viu minha gente Eu gosto de macarrão al dente Eu vou deixar só mais um minutinho aqui Já vou tirar E olha só a diquinha da panela Olha como a panela tá branquinha Branquinha, branquinha Tá vendo? Agora se eu tivesse cozinhado Sem esse vinagre Minha gente Essa panela tava agora preta Encardida Porque eu já cozinhei antes E eu sei que fica assim Tá vendo só? Peguem a dica gente Peguem a dica Se vocês já sabiam Melhor ainda Que nem eu fiz vocês lembrar Olha só Vou escorrer Vou colocar aqui nesse molho dele Esse outro que eu fiz Em questão de, sei lá Acho que dois minutos Muito rápido Ficou bem temperado Maravilhoso Maravilhoso Olha o pratinho da pedreira Olha o pratinho dela, gente Que delícia Botei um pouquinho de queijo por cima No ovinho uma pitadinha de sal Um fiozinho de azeite Olha que maravilha Agora eu vou sentar na frente da TV Vou comer, vou ser feliz E deixar os boletos De culpa pra pagar amanhã Ai meu Deus, eu que luto, viu Mas é bem assim mesmo Um dia a gente faz certinho Outro não, mas eu comi direitinho O dia inteiro, minha gente Vou comer sem peso na consciência Mentira, vou comer com um pouco de peso na consciência Mas vou comer da mesma forma Eu já quero agradecer a Deus por esse alimento Pedir a Deus que abençoe e multiplique Nunca deixe faltar no meu lar Nem no lar de nenhum de vocês Amém? Ó, bem de pertinho Pra dar vontade de vocês fazerem na casa de vocês Essa delicinha Ó Eu que lute agora no prato, né Eu que lute Essa luta eu vou amar lutar, viu A picture of you And I remember every day that I spent with you The look you had upon your face And I said goodbye Eu que lute